Olá, queridos espectadores do canal do Instituto Borborema, venho hoje aqui para desejar-os um Feliz Natal e embora este vídeo esteja inovado ao dia de Natal, eu estou aqui gravando nos últimos minutos do dia 14 de dezembro e embora não tivesse programado isso, não tinha lembrado disso quando eu marquei esse horário para gravar, hoje é o dia do grande de São João da Cruz e graças ao que eu agradeço muito ao meu pai que desde muito tempo, desde a minha infância, tem nutrido essa devoção e nos tinha levado a muita estima a esse grande santo do Carmelo, até que quando ele tinha um grupo musical, todos os anos ele tinha o espetáculo do Natal no Carmelo, que era sempre um dia 14 de inspiração a São João da Cruz e eu posso dizer que não deve ser coincidência, mas providencial que seja essa noite que eu estou aqui vindo ao nosso canal para lhes manifestar todos esses votos em nome de todos do Instituto, a vocês que nos tem acompanhado em mais um ano aqui no nosso canal. São João da Cruz, eu não sei se vocês sabem, mas São João da Cruz é um santo, doutor da igreja, que foi ele instado por Santa Teresa d'Ávila, outra santa que vocês nos veem falando, nos referindo várias vezes que por outras vias não chegaram, não chegou e nos tem muito ajudado a compreender o que seja a perfeição do cristianismo, a perfeição que o cristianismo nos leva. São João da Cruz desenvolveu-se como sacerdote, como carmelita e depois levou a própria reforma do carmelita. E ele na noite de Natal, diz-nos aqui as legendas das suas obras completas, ele tinha o... Eu vou ler até aqui para vocês. Cerebrava-se sempre esta santa noite com transbordamento de espírito. Por uma delas, que compôs engranada, quando era alipriou, pode-se ter uma ideia do que seria o resto. Chegada a noite do santo Natal, fez colocar Nossa Senhora em um andor, carregada aos ombros, acompanhada do servo de Deus e dos religiosos que seguem. Caminhando pelo claustro, chegavam as portas que, para ele davam, a pedir pousada para aquela senhora prestes a dar à luz e para seu esposo a caminho. E chegados à primeira porta, pedindo pousada, cantavam estas cópulas compostas pelo santo. Do verbo divino à virgem emprenhada, segue de caminho, pede-vos pousada. E foi cantando sua glosa junto às demais portas. Então, nós estamos num ano em que a revolução mostrou mais claramente as suas garras. Estamos em tempo em que as coisas vão se aclarando, se vai dividindo. Aquelas coisas que estão ocultas vão se vindo à luz. Mas é importante que nós lembremos que sempre foi assim desde a queda. Sempre tem sido assim. Sempre tem sido muitas as aflições advindas, seja da nossa própria desordem interior, seja do nosso mundo, seja das aflições do mundo, seja das tentações do inimigo. Mas também, desde o princípio, desde as primeiras páginas do Gênesis, Deus não nos deixa desamparados. Mesmo quando nós o confrontamos, quando nós o vilipendiamos, o tratamos de maneira absurdamente insolente, desde o princípio. E naquele ato de revolta dos nossos primeiros pais, Ele já nos dá a promessa de que haveria de reparar, de restaurar a nossa humanidade para que pudéssemos estar à altura de todas as delícias que desde o primeiro instante da criação e da criação específica de nossas almas, dentre todas, todos os seres existentes no universo, no cosmos inteiro, Ele havia pensado. E é importante que entendamos que, antes da vinda de nosso Senhor, essa era toda a expectativa e tudo havia sido preparado para isso. Então, quando a gente lê lá no Antigo Testamento inteiro, os patriarcas, os profetas, aqueles grandes santos, aqueles grandes feitos e milagres, tudo aquilo era simplesmente a preparação para a chegada do que finalmente poderia resolver essa cisão definitiva, monstruosa e desgraçada que nos pusemos. E esse instante que veio à luz, aquilo que havia sido anunciado antes, no pequeno quarto em que Nossa Senhora recebia o anjo Gabriel, que servia na presença do Senhor, finalmente é nesse instante, nesse dia de hoje que essa promessa se revela. A luz deste mundo, em princípio, para alguns pastorinhos, alguns animais e alguns sábios que, de todas as nações, de outras nações longínquas, haviam sido chamados a estarem ali e seriam as primeiras testemunhas dessa promessa de Deus que não só não falha, como transcende as nossas expectativas. E é interessante essa prática do São João da Cruz, do nosso grande São João da Cruz, que é a prática anterior, ele fazia justamente claustro a claustro, trazia a imagem de Nossa Senhora no anjo, pedindo claustro a claustro, que alguém recebesse Nossa Senhora, acompanhada de São José, para permitir que ali nascesse Nosso Senhor. E nascer Nosso Senhor significa, na verdade, revelar-se e finalmente começar a reparação daquele grande mal e a restauração de todo o gênero humano que ali se iniciava e se dava esse mistério da união da segunda pessoa da Santíssima Trinidade, do Verbo Eterno do Pai, à natureza humana. Essa união que, na verdade, é tão grandiosa quanto a sombrosa e misteriosa, mas que se nós pensarmos que isso se deu em meio a todas as preocupações, a todas as desgraças mundanas que hoje nós possamos ter a tentação de dar a atenção exagerada, é muito significativo a gente meditar sobre o que aquelas pessoas faziam de tão importante que nenhuma delas, imagine vocês o que era São José, Santíssimo, o maior de todos os homens, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, claro, mas que, imaginem vocês qual não era a responsabilidade, qual não era a gravidade, o peso da responsabilidade da vocação de São José, que era conduzir Nossa Senhora em meio à matança de bebês, de crianças que tinham sido ordenadas pelo governo daquele tempo, não tão diferente dos governos dos nossos tempos, do ataque à Sagrada Família, assim como temos todo esse ataque à infância, à família dos nossos tempos, a toda essa loucura revolucionária, revolta contra a ordem das coisas. E aquelas pessoas, o que estavam fazendo em cada pousada, em cada casa, em que São José, com Nossa Senhora, batia e pedia um espaço, um lugar para que ali pudesse nascer o seu menino, que por acaso era simplesmente a salvação de todo o gênero humano, de cada um daqueles que o rejeitaram ali naquele instante, todos aqueles que o vieram a crucificar e todos aqueles que o negam com a vida. E, por um lado, a gente vê, é importante que a gente medite, o que passava ali Nossa Senhora, o que passava ali São José como um homem responsável por conduzir sua mulher, sua esposa, sua Santíssima Esposa, prestes a dar à luz a salvação do gênero humano e não conseguir ser rejeitado um a um. Porta a porta que ele batia, recebia o nome. E não tanto por ele, mas imagina o que ele pensava, sendo a responsabilidade dele conduzir Nossa Senhora, o que ele não pensava, o que não lhe doía não ser capaz de fornecer uma casa ou lá que o protegesse das intempéries, que desse o conforto de uma cama para que pudesse se dar o nascimento do Nosso Senhor. E, por outro lado, o que aquelas pessoas imersas às suas preocupações intranscendentes desse mundo perderam a oportunidade de ver, de ter a lei no cômodo da sua casa, dentro da sua casa, não o nascimento de uma criança somente, mas simplesmente o nascimento da esperança de restauração do gênero humano que havia sido anunciada desde o princípio da primeira queda e era relembrada, esperada por todos aqueles profetas, todos aqueles santos que Deus enviava. Então, foi por esse por essas aflições, por essas preocupações demasiadas com todas essas suas questões particulares, por seus problemas familiares, por seus sofrimentos, por suas preocupações, talvez, com a política, por suas preocupações, talvez, com o que se estava dando naquele tempo, que as pessoas simplesmente perderam a oportunidade de ter imagem de você. Qual seria a graça de ter nascido, ter recebido na sua casa e ver nascer ali no cômodo dela nosso Senhor Jesus Cristo, menino, que não veio do alto da sua glória, esplendente e clara, mas veio na figura delicada de um menino para ali padecer tudo o que nós padecemos como seres humanos e muito mais devido a sua união perfeitíssima entre a alma, o corpo e a pessoa divina sua. E essas pessoas perderam a oportunidade disso. e é curioso que São João da Cruz retrata justamente esse momento, essa sua celebração de Natal no seu convento, quando ele era prior e quando ele estava reformando essa ordem, que também é uma ordem antiquíssima, que tem suas origens lá em Santa Elis, profeta do Antigo Testamento, dentre os maiores dos profetas. então, que nós não sejamos deste número, meus amigos, que por essas desgraças, por essas questionas, por essa intrascendência de nosso olhar, de nossa aflição, fechemos também nós a porta de nossas casas, a porta de nosso coração, de nossa alma, a essa, a esse acontecimento grandioso, maravilhoso, misterioso e ao mesmo tempo delicado de ver nascer, de ter a honra de nascer acompanhado de sua Mãe Santíssima, de seu Pai Adotivo Santíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem e a salvação que todo gênero humano espera e sem o qual nada podemos e a nós só seria dada a desgraça e a separação com a nossa própria essência, aquele que nos trouxe do nada para a sua glória, para a sua vida amorosa. então não sejamos desse número, não deixemos que essas coisas nos tirem o olhar transcendente de que isso já se deu e todos os anos como hoje, como neste dia que vocês escutam esta mensagem novamente, nós estamos levados a considerar esse momento maravilhoso, sublime desse instante em que vem à luz esse menininho que nada mais é do que a nossa única esperança e a glória a que apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as desgraças, Deus não desiste de chamar-nos a apreciar, receber e nos alegrar com Ele. Então, ouçamos como se São João da Cruz estivesse novamente como estava em seus conventos a bater em nossa porta para que possamos receber a Santíssima Virgem, seu Santíssimo Esposo para que possa em nosso lar, em nossa alma, ver nascer a maravilha que Deus preparou apesar de toda a nossa desgraça, todo o nosso erro, todas as nossas aflições. Escutemos do verbo divino a Virgem empenhada segue de caminho pede para o esposo. Feliz Natal! do verbo divino Legenda Adriana Zanotto